A Câmara de Bauru recebeu a psicóloga Alessandra Giovanetti, que faz parte do grupo Amigas do Peito e aproveitou para conversar com os servidores sobre a influência das emoções na saúde física. Ela também comentou com a nossa equipe sobre a programação da campanha Outubro Rosa na cidade. Na verdade, a gente cria um mês para poder trazer as pessoas para o nosso processo de trabalho e de divulgação. Prevenção mesmo, que é o mote de qualquer tipo de câncer, a gente se prevenir sempre. Então, as campanhas são feitas justamente para a gente poder trabalhar e fortalecer esses processos num único mês. A gente tem duas atividades que são destaques na campanha Outubro Rosa em Bauru, que é a Caminhada pela Vida e o Mutirão da Mama. Como é que está a organização dessas duas ações? Olha, a caminhada acontece no dia 20 do 10. Do dia 11 até o dia 17, nós vamos fazer o processo de retirada das camisetas para quem já se inscreveu para a caminhada, que vai ser lá no Confiança Max, uma loja lá do Confiança, onde as pessoas vão poder retirar as camisetas para quem já fez a inscrição. No dia 20, a caminhada ocorre ali a partir da Praça Portugal, vai fazer toda a extensão da Getúlio Vargas. Então, essa caminhada já vem ocorrendo há várias datas. Então, está acontecendo e trazendo cada vez mais um movimento maior para a cidade em relação à prevenção e à necessidade da atividade física para a prevenção do câncer. No caso do Mutirão da Mama, vocês já estão com uma mobilização de médicos que possam participar de forma voluntária? Isso. Os médicos, eles são todos voluntários. É isso, inclusive, que faz com que o Mutirão aconteça. Então, a gente sempre pede para os médicos estarem conosco nesse trabalho. O Mutirão também vem fazendo sucesso ao longo de vários anos. A gente consegue atingir pelo menos mil mulheres que estão, às vezes, numa fila de espera, aguardando para uma mamografia. E ali no exame clínico, só a gente consegue muitas vezes identificar um nódulo, algo que vai encaminhá-la para um processo mais rápido de atendimento, se caso for detectada alguma anomalia ali no contexto. Nesse momento, você está na Câmara Municipal para uma palestra para os servidores sobre a influência das emoções na nossa saúde, na nossa saúde psicológica e física. O que é que você poderia falar para quem nos assiste? Quais são os cuidados que a gente deve tomar com o nosso psicológico, pensando na saúde física? A gente tem 12 itens que a gente precisa trabalhar muito no aspecto psicológico em relação a qualquer tipo de doença. O corpo e a mente estão juntas. Então, a gente precisa estar sempre com a mente, com uma saúde mental muito adequada para que você não canalize e não psicossomatize isso no teu corpo. Então, quanto melhor você estiver, mais positivo você estiver, desestressado, fazendo atividade física regular, tudo isso vai te ajudar nos contextos de uma saúde mais equilibrada. Claro que a gente sabe que isso não é uma coisa que é muito fácil, mas a gente tem recursos para chegar nesse processo. As terapias, as meditações, os trabalhos de atividade física, a alimentação saudável são alguns deles que podem nos ajudar aí. Esse vai ser o foco da palestra hoje. Você está na condição de psicóloga aqui na Câmara, mas você também faz parte do grupo Amigas do Peito. Como é que as pessoas que podem trabalhar como voluntárias, ajudar aí nas ações que são desenvolvidas ao longo do ano? E aquelas pacientes que acabaram de receber o diagnóstico de câncer de mama, como é que entram em contato com o trabalho de vocês? A gente tem uma inscrição, tem um site da amigasdopeito.com.br. Você faz a inscrição lá como voluntária, então você consegue preencher uma ficha. E ao longo do ano, também temos várias atividades na nossa sede. Essas atividades, elas são direcionadas para o público com câncer de mama, mas nada impede de um familiar, alguém poder participar. E aí, você como voluntária, que foi inclusive o caso, como eu entrei no grupo, você como voluntária, você vai participando dessas atividades ao longo do ano. Outubro sempre é o mês que nos demanda mais atividades, mas ao longo do ano nós temos várias acontecendo, inclusive na sede. Outubro sempre é o mês que nos demanda mais atividades ao longo do ano.